Mas a gente está sempre na expectativa, então votem em mim. Olá, eu sou Paulo Miklos e estou aqui no Adoro Cinema para comentar cenas da minha carreira no cinema. Vamos? Saudosa Maloc, é um momento muito gostoso esse, em que ele conversa com o garçom para quem ele conta todos os causos das músicas, né? Só que o garçom é um super violonista. Ele toca violão de sete cordas, só que ele está na época errada. O filme se passa em duas épocas, nos anos 80 e nos anos 50. Então a Dona Irã, jovem, vive os causos das músicas junto com os personagens. O Trem das Onze passou na vida da gente, de muita gente, né? Depois o grande sucesso do Tiro ao Álvaro. Então eu conheci o Adonirã, mas foi um mergulho muito mais profundo. Inclusive atualmente eu tenho feito um show cantando a Dona Irã com a galera do samba, os bambas do samba de São Paulo. Foi um desdobramento desse trabalho. Eu estou no meio do caminho. Eu faço ele mais velho, não sei, 70 e tanto. E ele mais jovem, onde ele convive e as histórias acontecem, né? Teve um trabalho muito bacana de caracterização, né? A gente se sente transportado para uma época que é essa época que o Dona Irã Barbosa sente falta, justamente, dessa São Paulo antiga, que é a São Paulo que ele canta e as histórias que ele conta. Então o Pedro Serrano, nosso diretor, ele me deixou muito à vontade para não recorrer, não fazer uma caricatura, uma coisa que é arriscada, né? Ainda por cima para um personagem que está tão vivo na memória afetiva do brasileiro. Eu fiquei mais livre para fazer um Dona Irã meu, assim. Isso já é uma grande vitória. Está indicado com esse grupo fabuloso de atores, geniais. Mas a gente está sempre na expectativa, então votem em mim. Ah, é proibido fumar com a Glória Pires. DVD, quem é que assiste DVD? Saudosa locadora. E esse é o momento em que eles nunca se acertam, né? Porque é um filme pequeno, toda a cena se passa nos dois apartamentos vizinhos. Foi a própria Ana, que eu já conhecia, né? Já admirava o trabalho dela, né? Que me fez o convite. E trabalhar com a Glória, então, foi uma coisa muito especial, né? Porque, e como todo grande, grande atriz, né? Ela tem uma generosidade incrível, assim. Era a época de Olimpíadas, como está acontecendo hoje, né? E aí a gente tinha uma cena de sexo. Porque sempre é uma tensão, né? Como é que vai ser isso, né? E aí eu, enfim, a Ana combinou comigo. Você vai pagar um cofrinho. Tem uma cena antológica também com o Pereio, que recentemente nos deixou, em que eu estou cantando na churrascaria. E aí eu brinquei com a Glória. A personagem dela chamava-se Baby. Então eu começo a cantar Baby, Baby, pra ela, né? E entra o Pereio e me dá uma bronca. Tô te pagando pra cantar samba, p***. A gente tocou em cena, né? Tem uma discussão com a Glória, que eu digo que, não, mas, puxa, o Chico, ele é meio devagar, né? O Jorge Bem é muito mais legal, não sei o quê. Ela fala, não, tal. Aí eu toco o Jorge Bem e ela toca o Chico Buarque super bem, direitinho, bacana. E em vários momentos da minha carreira, essas duas coisas se somaram, né? Sempre foi uma correria louca. Não que hoje seja diferente. E aí, lógico, contei com a compreensão dos meus camaradas e sempre incentivaram e tudo mais. Agora que eu tô solo, né? Sou eu que construo a agenda, né? Nessa época da banda, a agenda vai andando e você tem que se adaptar, né? Então sempre foi complicado, mas não impossível. Tanto que estão aí os filmes todos. Ah, Clube dos Anjos. Matheus, maravilhoso. E um filme fabuloso do Ângelo Defante. E o show, né? De você ver os colegas atuando. Não, é cada um com o seu time, do seu jeito, né? Com o seu ritmo. Então é divertido ver. Um tá lendo, o outro tá dormindo. Aí dá cinco minutos, tá todo mundo em ação, arrasando. Sempre me pergunto, mas você... Qual a diferença entre cantar e atuar? E eu digo que é uma linha contínua, assim. É uma coisa que... Uma coisa leva à outra e depois tem um retorno daquilo que você aprende. E eu acho que essas coisas estão bem conectadas, né? E elas se realimentam, assim. É um livro do Luiz Fernando, belíssimo, né? A Gula. E foi muito bem sucedido. Fazer uma cena comendo é uma complicação, né? Você tem que aprender que não dá pra chegar na sua hora... Pra dar seu texto. A garfada tem o seu... Tudo tem o seu momento certo de acontecer, né? Ah, esse é o primeiro de todos, né? O Invasor, do Beto Brant. Fazendo um paralelo com o filme do Adoniram Barbosa, o Beto me trouxe o Sabotage, o Rapper. Com ele eu me sentava todos os dias antes de filmar e reescrevia o meu texto. Com uma linguagem muito mais da rua, com gírias, uma coisa muito mais viva, né? Então, eles estão o tempo inteiro falando mas o que esse cara tá fazendo? O que ele falou? E é verdade mesmo, porque eles não estão entendendo nada. O Sabotage, ele abriu a caixinha de ferramentas da poesia dele e foi trazer essas coisas brilhantes. Me dei conta de que, assim, o meu personagem tinha que estar completamente distante do Sabotage. O Sabotage é o cara do movimento, é o poeta da quebrada. E eu não, eu sou um cara que saiu da cadeia, que é um assassino de aluguel. Ah, o Beto chegou pra mim depois de um show camarim muito eufórico e falou, pô, você vai fazer meu próximo filme. A gente já acostumado com isso. Falei, lógico, Beto. Mas no dia seguinte, na primeira hora, ele me ligou. Então, o filme, não sei o quê, tá? Falei, Beto, peraí. Eu não sei fazer isso. O filme é seu. Eu vou na tua e qualquer coisa você me fala que eu saio de fininho, tá? Na Brasília, no festival, você vai assistir o filme pela primeira vez. Quando eu entrava em cena, todo mundo, todo mundo gritando e eu virava pra trás e olhava. Pô, que desrespeito. Por que a gente não sabe ver cinema direito? Eu quero ver o filme e tal. Esqueci que eu tava no filme. Quando acabou que acendeu a luz, veio todo mundo me sacudir. Que demais! Que ótimo! Que maravilha! E eu, assustado. E aí foi uma paixão avassaladora, né? Quero mais disso. Como é que faz? Ah, Estômago. João Miguel, maravilhoso. Todo o elenco é muito bacana. O Marcos Jorge, diretor do Estômago, me ligou e me disse, olha, eu quero te convidar, porque eu quero fazer uma homenagem ao teu personagem do Invasor. Aí ele falou, não, é o seguinte, é como se ele já estivesse na cadeia há tempos, e ele vai ser transferido e vai ser recebido com toda a pompa. Caí de paraquedas nessa única cena que eu participo, que é uma cerejinha do bolo ao final do filme, e aí entrar e pegar a turma toda afiadíssima e tal. E foi uma cena muito gostosa. Quando eu assisti o filme do Marcos Jorge, eu caí pra trás. Então, é uma delícia. Foi uma grande sorte. E agora vem o Estômago 2. Ah, foi muito gostoso. Foi muito legal fazer o Estômago 2. O filme, esse novo filme, ele se passa também na Itália, mas o meu personagem, infelizmente, fica na penitenciária em Curitiba. São ossos do ofício. É um filme tão especial, com tantos fãs, então vale a pena ver. Acabamos de conversar, assistindo cenas da minha história. Foi muito divertido. Espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu. Até a próxima. Beijos!